Bora falar agora sobre Gabriel Jesus e a chance de o atacante render dinheiro ao Palmeiras. Há algum tempo atrás, houve quem especulasse a chance de o Gabriel Jesus ser contratado pelo Palmeiras. Diz pra vocês que a chance era nenhuma. Salário astronômico no Arsenal. Ainda que a situação dele seja de sair do Arsenal, existem outros interessados no futebol europeu. E as especulações dessa sexta e sábado indicam que ele pode parar no PSG pra substituir um Mbappé. Confesso que o torcedor do PSG, imagino, vai se decepcionar diante da diferença entre o antigo titular e o possível novo titular. Gabriel Jesus, 27 anos de idade, poderia se transferir por algo na casa dos 70 milhões de euros ou 390 milhões de reais. O Palmeiras tem 2% pelo mecanismo de solidariedade que é aquele item criado pela FIFA pra beneficiar clubes formadores. Com 2% em cima de 390 milhões de reais, dá pra dizer que o Palmeiras teria direito a 7 milhões e 800 mil reais. Não é um dinheiro que vai mudar o patamar financeiro do Palmeiras, mas ajuda, por exemplo, a pagar parte daquilo que deve ainda a Crefisa. A dívida do Palmeiras com a Crefisa gira na casa dos 17 milhões de reais. Só pra completar números do Gabriel Jesus, nessa temporada no Arsenal, 36 partidas, 8 gols e 8 assistências. A dívida do Palmeiras com a Crefisa gira na casa dos 17 milhões de reais.